Olá, presidente, muito boa tarde, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras, brasileiros que estão agora nos acompanhando pelo esse pool de comunicação extremamente competente aqui da Casa Revisora da República. Foi aprovado anteontem, senhor presidente, na Comissão de Segurança Pública aqui dessa Casa, um requerimento de minha autoria para a realização de uma audiência pública com o objetivo de tratar da situação de pessoas que foram presas em razão dos violentos tumultos do dia 8 de janeiro. Estão sendo convidados o presidente da OAB, o subprocurador-geral da República, ministro dos Direitos Humanos, ministro do STF Alexandre Moraes, diretor-geral da Polícia Federal, as defensorias públicas da União e do DF, representante das famílias dos presos, além de ilustres juristas como o doutor Ives Gandra Martins. Antes de mais nada, é importante salientar que as invasões e depredações ao Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF são muito graves e seus reais responsáveis devem ser devidamente punidos, mas sempre respeitando os princípios e normas do nosso ordenamento jurídico, sobretudo na área processual penal. Para impedir situações inquisitoriais e perseguição política, nossa Constituição garante o devido processo legal com presunção inicial de inocência e individualização da conduta da pena e sua devida proporcionalidade. Mas depois de vários parlamentares, inclusive eu, que estivemos visitando os presos do complexo penitenciário da Papuda e na penitenciária feminina do Distrito Federal, a Colmeia, pudemos confirmar inúmeras denúncias de violação de direitos e de abuso de autoridade, feitas por advogados e familiares das pessoas presas. Fizemos até uma coletiva aqui no Congresso Nacional, ali no Salão Verde da Câmara, reunindo deputados, senadores, advogados, familiares. E a gente não pode absolutamente tolerar, num país como o nosso, vilipêndio aos direitos. Até agora foram realizadas 1.459 audiências de custódia, 942 prisões em flagrante convertidas para prisões preventivas, sendo que 464 pessoas obtiveram liberdade provisória por não terem sido encontradas provas materiais. Eu vou relacionar aqui algumas das graves irregularidades desse processo que têm sido amplamente denunciadas e a gente não tem o direito de ficar surdo e mudo em relação a isso. Audiências de custódia realizadas sem o devido acompanhamento do procurador, do investigado. Encarceramento em massa, sem a individualização das condutas de pessoas, inclusive, que sequer estiveram na sede dos três poderes no dia 8 de janeiro. Nenhuma materialidade existente nas prisões efetuadas em flagrante, lá no QG do Exército. Diz respeito às condições pessoais dos detentos. A grande maioria dos presos não possuem nenhum antecedente policial, tem residência fixa e profissão declarada, dificuldade de acesso dos advogados aos presos, negativa do acompanhamento pelo advogado do processo de triagem e interrogatório, negativa ao acesso aos autos das prisões em flagrante, negativa ao acesso às audiências de custódia. Algumas pessoas podem argumentar que essa audiência não seria necessária, uma vez que finalmente foram iniciados os trabalhos da CPMI, que, aliás, estava marcado para hoje a sessão da deliberação dos trabalhos, mas devido a essa deliberação aqui das medidas provisórias, foi adiada para terça-feira. Eu respondo que essa audiência vai ser extremamente útil e importante para justamente definir as prioridades das aprovações e, consequentemente, o cumprimento dos requerimentos, que já são centenas de requerimentos apresentados. Agora, não podemos jamais esquecer que ainda existem pessoas inocentes, mas que continuam presas há quase cinco meses. Onde está os direitos humanos tão, tão evidenciados aqui nessa Casa, no Congresso Nacional da nossa República? Além disso, essa CPMI, do qual sou membro titular, terá muito trabalho para realizar, principalmente, na varredura das mais de 200 horas de imagens coletadas pelas câmaras de segurança dos prédios invadidos. Já pudemos atestar a importância dessa medida pelo impacto de poucos minutos que foram vazados e que resultaram no afastamento imediato do general responsável pelo GSI, o general do Lula, que, inclusive, ontem, ficou revelado, escancarado, que o relatório da ABIN foi adulterado pelo GSI. Um dos principais convidados é, novamente, o ministro Alexandre de Moraes para esse diálogo, diálogo respeitoso nessa audiência pública, porque ele vem recebendo denúncias sistemáticas de abuso de poder por atuar como denunciante, investigador, acusador e julgador, fato sem precedentes no ordenamento jurídico brasileiro. E suspeito, e suspeito, porque ele também sabia antecipadamente. Só um minutinho, só encerrar aqui, se o presidente, senador Marcos Duval, se o presidente autorizar, só para encerrar aqui o raciocínio, eu encerro dizendo que vivemos tempos muito difíceis de inversão total de valores com riscos de ruptura democrática. Enquanto centenas de brasileiros inocentes são chamados de terroristas, nós temos um ex-governador do Rio de Janeiro, condenado a 425 anos de cadeia, por ter desviado bilhões de reais do povo carioca, dos brasileiros, cumprindo prisão domiciliar no conforto em suas mansões. Enquanto brasileiros são perseguidos, punidos e censurados por falarem a verdade, o Brasil assiste estarrecido uma pessoa que foi condenada em três instâncias por comandar o maior esquema de corrupção da história, receber e elogiar o sangrento ditador da Venezuela, responsável por milhões de refugiados de um país que era um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo, mas que hoje tem mais de 90% da sua população aqui vizinho, vivendo na miséria. Mas enquanto essa Casa Revisora da República continua omissa, permaneceremos firmes até o fim, clamando por justiça e confiando cada vez mais na perfeição da justiça divina. Se o presidente permitir, com a parte do senador Marcos Duval. Te agradeço.